E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de última hora aqui do nosso canal Notícias de Agora. Vejam só, eu sou o Washington Lisboa e sem perder tempo, vamos direto para uma notícia que pegou todos de surpresa hoje pela manhã, aonde morre uma pessoa muito importante no mundo de Zeca Pagodinho. Filhos dos sambistas lamentam a morte. Vejam só, a família do Zeca Pagodinho está de luta e não é para menos, porque hoje morreu o sogro do sambista, Luiz Carlos. Dois dos filhos do artista lamentaram publicamente a perda do avô e prestaram a ele uma última homenagem. Zeca Pagodinho é casado com Mônica Silva. Filho de Zeca, Luiz Carlos, mesmo nome do avô, compartilhou a imagem que os dois posam sorridentes usando o chapéu de caipira numa festa junina. Meu vozão, minha referência, como eu vou sentir saudade de você. Que Deus permita eu ser, para minha família, o que você é para a nossa. Te amo para sempre. Homenageou ele através da internet. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Ele é muito importante e ajuda a gente aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau.